Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, assessores, funcionários, a todos que nos assistem pela Rede Alesp, quero cumprimentar o Cabo Sérgio, em nome de quem cumprimento a nossa assessoria policial militar. Hoje, dia 23 de setembro, quero saudar aqui a cidade aniversariante, a cidade de Serra Negra, querida cidade de Serra Negra, um abraço a todos os amigos e amigas dessa querida cidade, também aqui lembrar algumas profissões que são comemoradas no dia de hoje, a primeira profissão, o dia do soldador, uma profissão muito importante da indústria, profissão difícil, cansativa, um abraço a todos os amigos e amigas que também trabalham nessa profissão de soldador. Hoje também, dia 23 de setembro, é o dia do técnico industrial, um abraço a todos os amigos e amigas também. E também, hoje, dia 23 de setembro, é comemorado o dia do técnico em edificações. Eu tenho um amigo, o José Roberto Biagio, que é meu amigo desde o tempo de genço do grupo escolar Nossa Senhora do O, formado em técnico em edificações. Um abraço a todos que trabalham nessa profissão também. Infelizmente, eu queria aqui narrar aos senhores o falecimento de um policial penal, um funcionário da Secretaria de Administração Penitenciária, que faleceu na segunda-feira de 21, vítima do Covid. Ele era diretor do sindicato dos funcionários do sistema prisional Reinaldo Duarte Soriano. Estava já há 31 anos trabalhando no sistema penitenciário. Tinha 50 anos de idade, era casado, pai de família, natural da cidade paulista de promissão. Ele estava internado desde o dia 10 de setembro, era uma pessoa muito querida no sistema penitenciário. Para vocês terem uma ideia, ele é o 31º servidor penitenciário que morre devido ao contágio pelo corona. Eu não tenho esse dado concreto, mas a última vez que eu tinha visualizado, conversando com o secretário de administração penitenciária, haviam morrido mais policiais penais do que são presos de Covid. Interessante é que a justiça solta o bandido na rua, para que ele não gozado. O povo tem que se isolar. O bandido vai para a rua para não pegar Covid. Eu não entendo essa lógica. Mas a realidade é que, neste ano, já morreram 31 trabalhadores, homens e mulheres do sistema policiais penais que trabalham no sistema penitenciário. Então, um abraço a todos os amigos e amigas do sistema da Secretaria da Administração Penitenciária, policiais penais, pelo falecimento do Reinaldo Duarte Soriano. Nossos sentimentos. Antes de ontem, eu estive aqui nessa tribuna e falei da hipocrisia de parte da imprensa brasileira, que teima em falar na letalidade policial, mas não fala da morte de policiais. A cidade é uma cidade violenta, o Estado é um Estado violento, mas a hipócrita Folha de São Paulo teima em dizer que a polícia é violenta. E aqui um exemplo, infelizmente, mais um exemplo de um menino, de um jovem soldado da Polícia Militar, o soldado Jocimar da Silva, concessor. O soldado concessor pertencia ao 39 Batalhão, estava trabalhando terça-feira ontem na viatura de policiamento, quando se deparou com um criminoso, passou a perseguir esse criminoso. Esse criminoso adentrou a favela dos Orrílio. O policial, num afã de querer cumprir a sua missão, de prender aquele criminoso, adentrou atrás e foi morto, covardemente morto por criminosos, ou pelo próprio criminoso que se encontrava aguardando a presença do policial. Ele chegou a ser socorrido, mas faleceu. O soldado concessor tinha 33 anos de idade, mais novo do que meu filho, era casado, pai de duas filhas, estava na Polícia Militar há 4 anos e 10 meses. Cadê o ouvidor, aquele que foi ouvidor, aquele que se acha, que conhece polícia, que só fala besteira para mim, Benedito Mariano. Cadê o Benedito Mariano para vir defender agora esse soldado e falar que o bandido não presta? Isso ele não faz. Ele vem falar que a polícia não presta. Quem vale para ele é bandido. Quem tem que morrer para ele é polícia, não é bandido. E eu não. Eu deixo bem claro aqui que eu estou sempre do lado do policial. Aconteça o que acontecer. Quem tem que morrer na ocorrência de tiroteio é o bandido. Nunca o policial, nunca o pai de família. Doa a quem doer. Meus sentimentos aos colegas do 39 Batalhão. Se eu não me engano, o criminoso que baleou o concessor foi morto. Onde foi isso? Pelo pessoal do quarto BAEP. Graças a Deus foi para o inferno. Espero que arda eternamente no inferno esse maldito que matou o soldado concessor. Graças a Deus o quarto BAEP, eu não lembro o nome do sargento, estava comandando a equipe, mas soube que a equipe do quarto BAEP ontem foi lá e mandou esse vagabundo para o saco, porque é o que ele merece. Para fechar, senhor presidente, quero lamentar aqui também a morte de um policial militar de Minas Gerais, o sargento da polícia militar, Cássio Ferreira de Assis, 41 anos. Ele faleceu, ele estava na praia com a família, o filho dele estava se afogando e ele entrou na água, salvou o filho, mas foi arrastado por fortes ondas e infelizmente foi encontrado sem vida. Infelizmente, mais um irmão policial militar que morre. Um abraço a todos os irmãos e irmãs de armas da polícia militar de Minas Gerais, os nossos pêsames a essas famílias que estão em luto. E nós aqui valorizamos o trabalhador, nós aqui valorizamos a segurança pública e entendemos que lugar de bandido é na cadeia. E se esse bandido puxar a arma para a polícia, ele tem que ir para o saco mesmo, porque é o que ele merece. Muito obrigado, senhor presidente.